Durante o teste de aptidão à magia, o jovem Lucas é taxado de aquele que está no topo invertido. Chateado, Lucas decide provar ser possível tornar-se um caçador classe A, mesmo sem magia. Vários anos se passam e com muito esforço, Lucas está finalmente prestes a deixar a classe D. Infelizmente, mesmo após tomar vários elixires para melhorar seu corpo, missões solo serão muito mais difíceis e dificilmente seria aceito em missões de grupos, pois classe C exige grande energia interna. Eu não consigo entender. Durante sua última missão, antes de ser promovido, Lucas esbarra na planta mística que aumenta a aptidão do corpo à magia. Será que o tão orgulhoso Lucas desistiria de sua grande ambição em troca de uma vida mais fácil? Interessante, interessante que eu consigo imaginar essa história aqui como um manchote rápido, nessa questão da apresentação, porque a temática dela parece ser uma temática simples, apesar de, se não muito bem feita, essa temática pode ficar muito expandida, digamos assim, muito esticada. Vai expandida, fica parecendo que é uma coisa boa, mas muito esticada, e ela se perder no meio de, por exemplo, que nem falar, no meio das missões. Então você consegue imaginar várias missões acontecendo e aí estendendo uma história que, no fim, não precisa ser muito estendida. E aí eu digo que toda história tem que ter um tamanho certo de acordo com aquela história que está sendo contada. Então, algumas histórias, elas naturalmente pedem mais espaço de tempo, pedem mais páginas, pedem mais capítulos, pela proposta da história em si, e algumas histórias não necessitam de tudo isso. Eu acho que a missão de todo autor é tentar contar a história da melhor maneira possível, no tempo mais curto possível, de modo que não comprometa a narrativa daquela história, que não comprometa a história em si. Afinal de contas, aquele papo que eu já falei aqui várias vezes no canal, a gente tem que ter noção de que a gente não deve levar 20 anos para fazer uma história, porque a gente vai evoluir e mudar muito de cabeça nesse meio tempo. Então, geralmente, principalmente quando são as primeiras histórias que a gente está fazendo, são os primeiros mangás que a gente está desenvolvendo, é interessante que a gente consiga fazê-los mais rápido para adquirir experiência e para ter aquilo, ter o seu mangá pronto para que as pessoas possam ler, etc, e não fica aquele negócio pela metade, eternamente. Enfim, então não é que eu defendo que todas as histórias sejam curtas, mas que eu defendo que as histórias têm que ter um tamanho de acordo com aquela proposta. Então, se a proposta dessa história aqui é a gente ver o Lucas lutando contra essa facilidade por ele achar que é roubar, que é ser injusto, que é ser desonesto, ele aderir, aceitar essa facilidade, então a nossa história se concentra realmente nesse conflito interno do Lucas. Por mais que ele possa fazer várias missões, mas o foco da história não são as missões em si. E aí o que eu quero dizer com isso? A gente não precisa, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer essa história ao longo de cinco ou seis missões. Então a gente tem ali uma apresentação breve do Lucas, que pode ser já no meio de uma missão mesmo, eu consigo imaginar claramente aqui a gente vendo o Lucas numa missão e ele sendo meio que carregado pelos companheiros de equipe, e aí nisso, ou ele lembrando da época lá desse negócio de aquele que está no topo invertido, etc, quer dizer que ele é o mais ruim de todos, o mais inferior, né? Ou seja, ele está na base explicando a piada, ou ele lembrando isso, ou algum dos companheiros que está tendo que carregar ele, que está tendo ali mais dificuldade por ele estar naquele grupo, jogando na cara dele, etc, e a gente conviver com isso e já conhecer o personagem já numa situação, já de uma missão. E aí beleza, então ele vai passando por essa missão e a gente sempre vai vendo o quanto ele tem que se dedicar e o quanto é difícil aquilo para ele, até o ponto onde ele pega essa planta, né? E essa planta ele pode pegar já nessa primeira missão, se a gente quiser fazer uma história muito curta, ou numa segunda missão, de modo que a primeira missão vai servir de apresentação dos personagens e do conceito da ideia da história, né? Que é de um personagem que ele não tem aquele talento natural, então ele tem que se esforçar muito mais do que as outras pessoas para conseguir o mesmo resultado que elas. E a partir daí a gente vai desencadear a trama, qual que é a trama de verdade? É ele ter, através de alguma coisa que ele não considera certo, mas aquela facilidade, ele ter aquilo que falta nele, ter aquele talento, só que seria um talento considerado de forma externa. Então a gente pode traçar um paralelo aqui com a questão do doping no esporte, né? Então você tem a pessoa lá que às vezes ela quer muito praticar aquele esporte, mas ela não tem as mesmas aptidões físicas naturais de outros esportistas e aí ela vê no doping, ela vê em drogas a possibilidade de melhorar, vamos dizer assim, a ponto de poder, na cabeça daquela pessoa, competir de igual para igual com quem nasceu com aquele talento, com aquela aptidão física de maneira mais natural. Você pode falar isso, ah, o cara que joga basquete ele é alto, sabe? O cara tem uma vantagem por ser alto, não tem como dizer que não tem. E por aí vai, né? E tem vários outros esportes que vão exigir diferentes tipos de aptidões físicas que podem ser naturais da pessoa e que excluem naturalmente outras pessoas independente da vontade dessa pessoa ou não. Isso é um tema muito legal para ser trabalhado numa história. Aqui a gente não necessariamente precisaria da presença de um vilão diretamente na história, pelo menos a princípio eu não vejo nessa história a presença de um vilão, ou talvez o vilão seria, para a gente colocar essa questão de contraponto, na figura de um antagonista. O que é um antagonista é um personagem contrário ao protagonista, né? Anta significa contrário. Eu sei o que você pensou. Você acha que significava outra coisa, mas não. Anta significa contrário, oposto, né? Eu acho que é em latim, provavelmente. Anta em japonês significa você. Legal isso, né? Enfim, japonês é uma língua muito bacana quando a gente traduz para português algumas coisas. Então, na figura de um antagonista a gente poderia ter algum outro personagem que sim fez o uso dessa planta e conseguiu se tornar melhor. E aí o personagem principal só vai descobrir isso um pouco mais à frente. Então, sei lá, ele acha a planta ali ou na primeira missão ou na segunda missão já, né? Para dar início à trama da história. E aí ele fica com aquela planta e começa a ter essas dúvidas morais. E aí, conforme a gente vai vendo, sei lá, uma ou outra missão dele... E por que eu quis dizer aqui com esse lance das missões? Porque é muito fácil a gente se perder e querer explicar toda a missão como se ela fosse um capítulo. Como se ela fosse algo mais importante. E aí é o lance de saber a história que você está contando. A gente está contando uma história sobre o Lucas tentando decidir se é melhor buscar o resultado que ele quer com esforço próprio ou se vale a pena roubar para adquirir aquele resultado. Então, o foco não são as missões. O foco é o que o Lucas faz a partir dessas missões. E saber desse foco ajuda o próprio autor a pensar nas missões de modo que elas vão aguçar mais esse foco da história. Ou seja, vão levantar ainda mais essa dúvida na cabeça do Lucas. Uma hora fazendo ele ficar mais firme na convicção dele. Outra hora fazendo ele fraquejar. E num arco de personagem ao longo da história seria exatamente fazendo ele fraquejar. Então, se a gente começa com um personagem que ele tem o foco dele muito bem estabelecido. Ali de eu vou me esforçar e eu vou conseguir. Mesmo não tendo talento para isso. Mesmo não tendo aptidão para isso. E aí quando ele acha a planta. Esse foco vai começando a ser abalado. Aí cada missão que vai sendo adicionada nessa história. E as missões podem ser curtas. Podem ser apresentadas pela metade. Podem ser jogadas já dentro no meio da missão e tal. Sem muita explicação. Porque novamente, esse não é o foco da história que está sendo contado. Cada missão vai apresentando situações específicas que vão sempre batendo mais nessa convicção do Lucas. E batendo mais e batendo mais. Até que chega o ponto onde ele talvez cede a isso. Ou chega muito, muito perto de ceder. E aí talvez daria para colocar um vilão que é alguém que já cedeu. Alguém que já mostrou. Alguém que mostra ali como poderia ser a vida do Lucas. Se ele cedesse aquela tentação, etc. E aí chegando no final da história. Onde a gente tem a conclusão disso tudo. Que seria talvez, provavelmente, o Lucas rejeitando a planta. E entendendo que apesar de ele... Que aquilo ia facilitar muito a vida dele. Aquilo não seria o caminho certo. E ele estaria talvez... Se colocando numa posição que ele não quer. Ele não sentiria mais o prazer da vitória. Se ele simplesmente roubasse para conseguir essa vitória. E aí poderia ser isso. Numa luta contra o outro vilão. Onde ele não usa a planta. Onde ele consegue vencer o vilão. Que é alguém que usou a planta para se melhorar, etc. E aí ele conseguir vencer por conta própria. Talvez usando a inteligência. Talvez usando a força da amizade. Ou seja, usando o companheirismo, etc. Tendo amigos ali que vão trabalhar em equipe para poder derrotar aquele vilão. De modo que todos os acontecimentos combem para somar a essa narrativa principal. De eu tenho que conseguir as coisas por esforço próprio. Tentações vão surgir no meio do caminho. Dificuldades vão surgir no meio do caminho. Mas eu preciso me manter firme. Porque só me mantendo firme e fazendo as coisas do jeito que eu acredito certo. É que eu vou ter o gosto da recompensa no final. E isso pode até ser lá. Ele pode usar a planta de alguma forma. Conseguir uma recompensa ali na parte do clímax da história. E aí ele não sentir aquela recompensa como algo recompensador. Como um prêmio de verdade. E aí ele ter mais esse ponto de virada. De eu não vou mais usar isso, etc. E vou conseguir as coisas por vontade própria. Ele pode... Tem outra versão da história onde ele poderia realmente já usar a planta logo de cara. Ele acha... A gente mostra ele sem a fé. Então ele quer fazer isso, mas está muito difícil. Ele acha a planta, ele toma a planta, ele começa a tomar a planta. Vai usando. E vai realmente subindo os ranks. Cada missão é ranking C, ranking B, ranking A e tal. Algo do tipo. Não sei se vai ter um S aí. E aí ele vai percebendo que ele não está sentindo. Ele não está tendo aquele gosto. O gosto da vitória é muito amargo. E aí é quando a gente tem um ponto de virada da história. Quando ele decide não usar a planta. E aí ele enfrenta um desafio muito grande que parece que sem a planta ele não vai conseguir. Mas ele se mantém firme no seu objetivo. Não usa a planta e consegue derrotar aquele desafio final ou coisa do tipo. Novamente, o foco tem que ser sempre ali no personagem. Porque é essa história que, ao meu ver, além da sinopse aqui, é o que está querendo ser contado. Então, as missões, todas essas coisas, elas estão ali para preencher, para agregar a essa história. E não o contrário. E muitas vezes a gente se perde nisso. A gente cria todo mundo e algo assim. E se perde na história que é contar. E acaba dando mais importância para outras coisas. Que, na verdade, elas deveriam ser o suporte para a coisa principal. Mas a gente acaba dando mais importância para aquelas coisas. E o principal vira suporte. E muitas vezes a história acaba ficando meio capenga por conta disso. E a gente acaba ficando meio capenga por conta disso.